E agora nós vamos falar do Goiás porque tem cara nova no clube, apresentou o zagueiro Ed Carlos. No currículum do zagueiro Ed Carlos, grandes conquistas, Mundial de Clubes, Libertadores, Recopa, Brasileirão. E agora, vestindo a camisa esmeraldina, a missão é colocar o verdão na primeira divisão. E quanto a estar disputando a Série B pelo Goiás, é um desafio muito importante para a minha carreira, porque o Goiás é um clube que não teria nem que estar na Série B. Por tudo que tem, pela estrutura maravilhosa, que eu já passei em alguns clubes, e posso te falar com certeza que isso aqui não deve nada para ninguém. E assim, dentro do próprio futebol, dentro dos nossos amigos comentando, sempre se fala que é inadmissível que o Goiás esteja há três anos na Série B. O jogador que estava no Olímpia vai ser relacionado para as partidas da próxima semana pela Copa do Brasil e Série B. E certamente vai faltar ritmo de jogo. O calendário paraguaio é idêntico ao brasileiro, o brasileiro, então o meu último jogo foi no final de novembro do ano passado. Túlio Lustosa, ao apresentar Ed Carlos, descartou Rafael Marques e confirmou Gilberto Júnior, volante ex-anapolina, o mesmo que perdeu pênalti na semifinal. O Gilberto está vindo, é um atleta que eu observei durante todo o campeonato goiano, já tinha me dado alguma referência do atleta e as atuações dele confirmaram o que tinham me dito. Conversei com o atleta, senti no atleta um foco muito grande, uma vontade muito grande de vir para o Goiás, nos ajudar. E eu tenho convicção de que vai ser uma grande contratação do Goiás, vai nos ajudar muito nessa Série B. E é o que o torcedor esmeraldino espera, André, até porque o Goiás, muito torcedor, não quer ver mais o clube na Série B. Exatamente o ano passado não conseguiu se colocar nem entre os melhores, entre os dez primeiros colocados da Série B, e agora está reforçando o elenco, mas está pertinho de começar a Série B, André. A partir do ano que vem, Claudiane, time que estiver na Série B, vai ganhar dinheiro de Série B. Em 2019, acaba esse negócio de cachê de Série A, disputando a segunda divisão do futebol brasileiro. E aí o que acontece? Se o Goiás não subir, ao invés de receber 30, 40 milhões da televisão, ele vai receber 6, 8 milhões, que é o valor atual. Vamos supor que chega no máximo a 10. Na verdade, os outros times recebem esse valor, né André? O valor menor. Vai receber o mesmo valor do Vila Nova, vai receber o mesmo valor do Atlético, o mesmo valor do CRB, de todos os times que estiverem na Série B do ano que vem, se o Goiás não conseguir subir. Então isso vai significar falência para o Goiás, se o Goiás não conseguir o acesso. E as contratações, mesmo que seja, por exemplo, um jogador menos conhecido, menos badalado, como o Gilberto Júnior, que errou esse pênalti aí, acertou a trave no confronto contra o Goiás, que o Túlio tenha essa convicção e que ela se reflita em campo de que é uma boa contratação. Que o Elidio Carlos consiga jogar. Porque se o Goiás não conseguir subir, vai quebrar. E qual o setor mais carente do Goiás hoje, André? É o setor ofensivo, defensivo? Você acha que está faltando mais o que ali no Goiás? Eu acho que é ofensivo. Você acha que é atacante? O Goiás perde muito gol. O time cria chance, tem uma defesa sólida, tem um setor de criação até satisfatório, tem bons laterais. Mas lá na frente, não dá para contar às vezes com o pessoal não, né? Júnior Viçosa às vezes não consegue finalizar, né? Altos e baixos, Júnior Viçosa e Lucão. Carlos Eduardo já está com a segunda contusão do ano. O Maranhão também tem dia que joga bem, tem dia que joga mal. Isola muito a bola, né? O Michael não é bom de finalização. Então, acredito que o ataque tem que melhorar. E se der para ser com reforço, melhor ainda. Está aí o Gilberto Júnior, jogou na Napolina, 12 jogos, 7 como titular, agora tem a oportunidade no Goiás. É verdade.